Olá galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, e eu estou super animada porque hoje é o dia da nossa festa, né? Sim, tia! Só que já aconteceu vários perrengues que eu vou explicar pra vocês. Então não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então solta a vinheta! E não esqueça de seguir aqui embaixo no Instagram. Então bora pro vídeo? Hoje é o dia da nossa festa, entendeu? Hoje é o nosso dia de dançar, de curtir, de apresentações. Porque eu e a Mala Maia vamos fazer muitas apresentações do nosso livro. Vamos tocar piano, vamos cantar, vamos fazer nosso show, tá bom? Vai ser muito top, tá? Então vocês acompanhem tudo aí. E a gente precisa se arrumar, porque antes disso já era pra gente estar aqui há duas horas atrás. E a gente foi no shopping. E prontas, né? É, e prontas. Só que aí a gente foi no shopping comprar algumas dez coisas que faltavam. Porque a nossa família é muito esquecida. E então, a gente finalmente chegou. A gente vai lá pra onde agora? Pro quarto. É, porque tem muito casamento. É tipo o quarto da noiva. Mas é o quarto da gente vai se arrumar, sabe? Pra gente ficar bem lindas, maravilhosas. Pra gente falar pra noiva. Vamos precisar, gente, se arrumar do zero. Porque olha o meu cabelo, olha a minha cara, olha a minha roupa. A gente tá extremamente feia hoje, né? E é o seguinte. Tava um calor de 38 graus ontem, entendeu? O dia mais quente do ano. Todo mundo reclamando. Eu no centro lá, agora há pouco tava calor. E agora tá chovendo. É o que eu sempre digo. Não teve um aniversário desde o dia que a gente nasceu que não choveu. Não é mesmo, Ana Maia? Todo aniversário nosso chove. Eu tava muito feliz, gente. Eu falei, vai fazer calor. Vai fazer calor, primeira vez. Mas quem quer ficar de vestidão de calor? Que cai a chuva, gente. Que cai a chuva. Não, não cai muita chuva. E eu vou... Mano, vocês vão ver na hora da valsa, na live, tá? Porque a gente vai estar passando nosso aniversário na Twitch. Então vocês vão ver a valsa por cima. Ah, isso aí, pessoal. Então fiquem ligadinhos na Twitch. Na Twitch, tá? Aqui, mano, a gente ia começar a tomar banho pra se arrumar. Não, deixa eu filmar ele um pouquinho. Olha só, gente. É um sapinho, que bonitinho. Ele vai tomar banho junto com o tomando banho. Ele vai tomar banho junto com o tomando banho. Morra de medo de sapo, não gosta. Olha só, gente. Já tá bagunça aqui, ó. Já começa a se arrumar. Olha só. De lado, né? De lado do nada, ela fez assim, ó. Ficou frio. Tirou o pai, o sapo? Ai. Ai. Ai, 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 ai. Deixa eu filmar ele de pertinho. Ai, que bonitinho. A jogada da natureza. Não, pai. Bora. Cheque, cheque. Vem comigo, a senhora, Mário. Ó, ó. Trampa, trampa, trampa. Não, calma, é tudo errado. E estamos aqui, olha, prontas. Mentira, prontas não. A gente tá metade pronta, tá? A gente chegou, tomou belo banho, lavou esse cabelo, sabe? Essa cabeça aqui. Tava gente preocupação. Cheia de problema. E ainda tava todo cebola. Passamos creme, tá bom? Passamos creme. E colocamos nossos acessórios. Perfume. Meu colazinho. Meu anel. Minha pulseira. Gente, esse daqui é o camarim, tá? É o nosso camarim, tá? Da noiva. Da noiva. Das noivas. E a gente é noiva. O que que nós temos aqui? Um sofazinho. Um sofazinho. Tava pra fazer um tour. Um sofazinho, pra as pessoas ficarem sentadas. 500 mil sapatos. 500 mil sapatos. 500 mil vestidos. Vestidos. Nós temos o bufo do vestido. Esse aí é só o bufo, tá? Porque nós temos o frigobar. Olha, energéticos. Porque a gente precisa ficar acordada. E todos os nossos vestidos. Que se eu entrar aqui, eu sumo. Isso aqui dá pra brincar de esconde-esconde até. Olha só. E mais bagunça, tá? E a melhor parte de todas, o nosso próprio salão. Dentro do nosso camarim das noivas. Eita. E mostra aí esse roupãozinho. Vira de costa pra gente ver. Olha só. Olha, tá aqui que tá escrito? Milena Maia e Manu Maia. Boa noite. Eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho. Então dá pra ver? Mãe das Maias! Deu? Mostrou? Acho que mostrou. Ó, ó. Mãe das Maias, ó. Ó. Deu, né? Não sei. Acho que... Deixa eu ver. Deu sim, deu pra ver. Deu pra ver. Então é isso, gente. Estamos todas assim, olha que linda. Tem que tirar uma gotinha, tá? Tem que tirar uma gotinha, meu amor. Então bora. Bora, ó. Porque vai chegar maquiador, vai chegar cabelo neleiro, vai chegar pessoa que vai fazer penteado, pessoa que vai secar o cabelo. Porque assim, a gente também tem que ter tudo. Só que a gente que vai fazer nossa maquiagem. É? Ou é maquiador? Eu não sei. Eu não sei. Tem, mas vocês vão ter que saber se vocês querem ou não. É, né, gente. Porque vocês são chatas com maquiagem. A gente é chata. Tipo assim. Tá indo aí. Bora, então? Bora. Pessoal, estou aqui com as meninas já. Olha aqui, que lindas. De roupãozinho e tudo. Gente, o que esse homem tá fazendo aqui? Quem chamou ele? Quem chamou ele? Não é que vocês tiram a foda da coração? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele é encarregado de dar a esposa pra gente. Só que você acha que eles estão? Não, ele tá aqui grudado mesmo. Gente, e tava um solzão hoje. E olha, de repente, o que que aconteceu. Mano, tá chuviscando. É tipo assim. E deprida, né? É tudo que eu sempre quis. Aniversário encantado. A pessoa não vai ver nada. É tudo que eu sempre quis. Devolver uma valsa com meu pai, caramba, e camaroteca maloca. Daí sabe o que vai acontecer? Vai chover. Tudo que eu sempre quis dançar na chuva. Gostaram, gente? Desses camarim? Vocês gostaram? Nós gostamos. É magnífico, gente. É tipo um saluzinho. Agora, a gente vai ver a vista e ver se o monstro tá pondo as luzes. O que que dá pra acontecer? Não dá pra ver nada. O que que aconteceu? Ó, atestando o som já. Gente, eu tô atestando o som pra começar. Mano, olha que lindo. Já é próprio lindo pra cena da decoração. E nem é, tá? É o jardim, meus amores. É o jardim. E tá nublado. Mano, isso aqui tá tipo... Eu não sei o que tá acontecendo, mas é muito encantado. Você viu o mar, o mar não, o lago, a neblina. Que lindo. É isso, meus amores. É sobre isso. Olha só quem tá aqui. A Magna chegou, gente, pra ajudar a gente. Óbvio que ela tinha que vir, né? Óbvio que ela tinha que vir. Gente, ela sempre tá aí ajudando a gente. Ajudando a gente. E aí ela vai fazer a make da mamãe, né, mamãe? Sim. Fazer a make da mamãe. Aí tá toda essa bagunça, os acessórios aqui que eu e a Manoel gente tá usando. É todas essas maquiagens aí. E a make da Nunu. Nossa, mas a mamãe tá bonita, hein? A mamãe tá bonita. Daí tudo bagunçado assim. E essa aqui é a minha make, ó, gente. Eu ainda não acabei de passar um brilho. E um blush, né? Porque eu não sei blush. Daí eu tenho que passar um pouquinho também. Mas é isso, né? É isso. Bora, né? Bora, gente. Bora. Que depois que quando a gente tiver mais ou menos pronto, tipo, cabelinho e tudo, a gente vai fazer as fotos de roupão, né, mamãe? É. Vai ficar lindo, né? Aham. Então, bora. Bora. Eita! Eita, como estamos aqui. Olha a transformação. Estão fechando? 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 Olha lá fechando como é que ficou. Olha. A decoração de chão é muito bonita. A chão é muito bonita. A chão é fechando. Ó, ó, chegamos lá. Virando aqui. Olha. Tem uma flor. Você vai me dar flor. Vai. Vai, cara. Um, dois, três e... Pronto. Que vazio. Pronto. E ali vai ter o pagodinho. A banda de pagode já está se arrumando. Aqui, gente. Olha o tamanho do mesão para a gente jantar todo mundo como uma grande família. Gente, está tudo atrasado, mas no fim, papai abençoa, vai dar tudo certo. É meu, encontrei o anel, que você... Vamos tudo junto, vamos lá, vai!